Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal e o que que tá rolando? Tá rolando essa aprovação da deusa, tá galera? Que basicamente é onde você consegue alguns prêmios e no final você consegue 10 invocações, tá bom? Só que pra conseguir isso aí, você vai fazer um desafio em que você tem o seu time e você vai tentar derrotar os outros, né? Você tem que montar um time pra derrotar os outros. E eles são personagens extremamente poderosos e os seus estão igualmente poderosos, tá bom? Então você tem que ter uma estratégia pra montar contra um time assim, tá bom? Então você vê aqui que o time já tem 3 de água. Então teoricamente o time deles tem mais água e você tem que colocar alguém, né? Que seja forte contra água, ou seja, é terra, né? Então você já faz um time aí com alguns de terra, né? Como vocês podem ver o... o coisa não pode sair, né? O... o chum. Então eu coloco aqui ele... Coloco aqui... Coloco aqui... Tiro a tétis... Coloco o chura... Ele seria uma boa colocar mais um de água, né? Um de vento... Pra tentar... Esse aqui eu vou confiar nesse dano, nesse time aqui, tá? E aí você já vai fazendo aí, né? Não é tão difícil esse evento, tá? Não é tão difícil eu perdendo... Essas palavras aí não combinam. Faltou dano pra mim. Então eu vou tirar você aqui e vou colocar ele... Por enquanto. Se eu conseguir ultar com o... Afrodite vai dar bom. Consegui. Então deu bom, né? Afrodite é um personagem extremamente forte. Tá? Muito dano em grupo. E aí a gente pega o prêmio, ó. Vocês podem utilizar o mesmo time que eu, tá, galera? Ai, caramba. Qual é esse aqui? É... Não, esse aqui tá misturado. Então a gente tem que fazer um time misturado também. Tá. Um time que eu acho que sempre vai dar bom é esse aqui, ó. Doco na frente aí... Vou colocar Camus aqui também. Camus dá bastante dano. Não é um... Um Afrodite. Mas ele dá bastante dano. E controle. O que é bom. E esse foi simplesmente fácil. Com esse time aqui. Tá? E aí a gente já vai pro próximo. Ai. O próximo já é um saga maligno, galera. Não vi qual é o time. Ok. Time misto também. Olha aqui quem a gente pode colocar no time, galera. O dragão marinho, né? Dragão marinho? Não. Crazaô. É, Crazaô. Tá. Eu não sei se ele é bom. Ele tá como tanque. Não vai servir. Olha quem tem aqui também, ó. A Júnior de Camaleão. Tá. Eu preciso de alguém pra dar um dano. Eu não conheço a habilidade desses dois. Né? A Júnior é o quê? Suporte. Não. Talvez dê bom com esse time aqui. Vamos lá. Vamos arriscar. Custanado. E bom que a gente já testa logo ele aí. Se ele é bom. Não sei se ele é bom. Mas que ele tá aguentando porrada. Ele tá, hein? Caramba. Tá. Ele aguentou porrada. Não sei se esse era o time mais adequado. Tá. Mas ele aguentou. Agora a gente tem esse Mu ali. Meio estranho. Eu não vi o time. Ah. Ok. Esse aqui vai ser provavelmente o time mais difícil. Então esse aqui vai ser um time misto. Fogo. Você. Água. Ou seja, água e vento. Não vai dar. Ah. Então vai ser vocês. E acabou. 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 Não tem como é de passar. Não tem como é de ganhar aí não. Não, 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 não. Nossa. Os caras tão muito tanque, velho. Olha isso. Mano, os caras não morrem. Aê, finalmente. Agora a gente concentra o ataque tudo no doco. Mas olha o bicho. Olha o tanque. Olha o bicho. Mano, sério. A gente vai perder por dano. A gente perdeu por falta de dano, irmão. É isso mesmo. Caramba. Tá bom. Então já que a gente perdeu por falta de dano. A gente precisa de dano. Ele aqui seria bom. Mas eu vou colocar... Ah... Tirar o... Mano, vocês já repararam que esse muta é estranho? Esse muta é com uma armadura meio laranjada. Vou colocar ele aqui. Que eu creio que vai ser melhor. Se caso não der certo, eu vou trocar, ó. Vou trocar e vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Bom, pelo menos agora o time tem bastante dano. E deu certo. Esse time aqui deu certo. Na base do odd, mas deu certo. Tá, vamos agora enfrentar o Mook. Tá muito laranjado. Não, também não tá muito... Essas coisas. E aqui a gente tem o Seiya. Olha que legal. A gente já sabe que o Seiya aqui é muito quebrado. Então a gente vai testar ele. Eu não tenho o Mozes como tanque, mas eu não gosto muito dele. Vou colocar Tu. Pra dar um pouco de dano. E quebrar um pouco a defesa. Olha o Seiya. Olha o Seiya. Ah, paralisaram o meu Seiya. Olha o ult. Toma. O ult do Seiya não demora mais. E também o meu time não demorou também. Ok, vamos colocar Tu pra frente. A gente coloca mais alguém atrás pra dar dano. Não, vamos colocar ele aqui. Que aí ele consegue tirar um pouco do dano. E... Deu certo. Olha o dano do Seiya, irmão. Mano, um Seiya bem upado. Meu amigo. Olha isso. Lembrando que esse Seiya tá full, tá, galera? Pegando mais 40 aqui. E agora a gente vai enfrentar o Doku. Tá, tá. Nossa, time tanque pra caramba. Eita. Tá. Vou colocar isso aqui. Tu. Eu vou precisar de time tanque, né? O time dele é muito tanque. Vou colocar o Krizao. Eu gostei dele. Eu posso tá falando merda, tá? Pode não ser o Krizao. Pode ser outro nome. Mas, enfim. É, meu time não deu conta. Esse time não deu conta. Tá bom. Pelo jeito, eu vou ter que tirar o Seiya. Colocar você. Se o Krizao não der conta... Pode ser isso, será? Aí eu não tenho dano, né? Nesse time eu não tenho dano. Mas pode ser que dê certo. Ó, o time não tem dano. Mas tá aguentando. Ó. Não perdemos, tá? Não perdemos. Nossa, eu devia ter visto quanto foi de dano que rolou. Tá. Então eu preciso de alguém pra dar dano. Vai ter que sair, cara. Vai ter que entrar o Seiya ou a Iori. Vamos tentar com a Iori. Depois a gente tenta com o Seiya. Tá, não deu certo. Então a gente tira o Iori e coloca o Seiya. O que eu posso também tá fazendo é tirar tu e tu. Coloca tu aqui ao Get. E tu aqui. Será que dá bom? É um time bem ofensivo. Bom, pelo menos o dano ele tá dando, né? Nossa, deu certo. Esse time aqui deu certo. Olha aí. A Iori brilhando. Seiya brilhando. Conseguimos. Pegamos também esse prêmio aqui. E agora a gente já liberou aqui pra pegar. As nossas 10 invocações. Simples, simples, simples. 10 invocaçõezinha garantida. E já vamos fazer ela aqui, né? Lembrando que isso aí provavelmente não vai atualizar. Então vamos lá. E não vem nada, mano. Nada. Não veio nada, irmão. Caramba. Caça rápida. Tei, tei, tei. Será que eu volto e tento pegar o... É, mano. Eu vou tentar chegar logo no nível 10. O máximo possível. Tentar chegar logo no nível 10. Que aí é bom. Mas pegamos... Ah, não pegamos ainda. Tá, relaxa. A gente vem aqui. Desejo grátis. Não, é certinho que eu preciso. Mas eu não vou. Porque eu não peguei nenhum daquele. Ó, isso aqui tá bom. Mas eu não quero. Eu quero de ouro. É, isso aqui eu não posso resistir, cara. Desculpa. Ah, não. Ah, isso aqui tá muito bonito. Mas não. Eu preciso completar o... Tá. Quando vier... Tá. É, galera. Esse eu não posso resistir. Quatro? Não posso. Esse eu não posso resistir. Desculpa. Fragmento. Faltou três. Não sei como eu vou conseguir esses três. Na verdade, eu até sei onde eu vou conseguir esses três pra fazer hoje. É bem simples onde eu vou conseguir eles. Hoje não. Talvez hoje eu não consiga, né? Invocação a gente tá com isso aqui. Vamos fazer essas duas invocações aqui. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.